Minas Gerais, o quarto maior estado do país, tem uma história de grande importância para o Brasil. Várias cidades foram erguidas durante o ciclo do ouro. Uma região rica em minérios como o ferro, o manganês, o cobre e o nióbio. Também conhecida como Terra do Café e do Pão de Queijo, Minas protagonizou eventos marcantes na nossa história. A Inconfidência Mineira, a Revolução de 1930, o Golpe de 64 e teve forte influência para a reabertura política no início dos anos 80, durante a campanha das diretas já. Deu ao Brasil o maior talento do nosso barroco, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Na literatura, o estado contribuiu com mais de uma dezena de grandes escritores, entre eles João Guimarães Rosa e Carlos Drummond de Andrade. Mineiros têm habilidade nas mãos e também nos pés, afinal, o maior jogador de todos os tempos nasceu por lá. Hoje são quase 20 milhões de habitantes em mais de 800 municípios, numa região que tem o terceiro maior PIB do país. Quem comanda esse importante território é um homem que ainda não completou 50 anos de idade, mas que atua na administração pública há quase três décadas. Mestre em Direito Administrativo e professor da Escola de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Antônio Anastasia, assumiu seu primeiro cargo na administração executiva durante o governo de Hélio Garcia. Foi vice-governador ao lado de Aécio Neves e venceu a eleição para o governo em 2010 com mais de seis milhões de votos. O governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, é o nosso entrevistado do Canal Livre. Boa noite. Para entrevistar o governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitri e Sérgio Gabriel. Nós também vamos ter a participação especial diretamente dos nossos estúdios no Rio de Janeiro, do jornalista Fernando Gabeira. Governador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Governador, com a definição da candidatura do senador Aécio Neves, o estado de Minas Gerais vai ganhar uma proeminência nas análises políticas visando as eleições. Quer saber do senhor como é que vai ser esse período de provação, em que o senhor vai estar sendo checado todo santo dia no horário eleitoral? Eu acho que vai ser muito bom para nós mineiros, porque dizia-se antigamente que Minas trabalha em silêncio, o mineiro trabalha em silêncio. Essa frase nos prejudicou muito, porque nós ficamos muitos anos sem conseguirmos demonstrar de modo claro o que realizamos em nosso estado, que é um estado de gente muito trabalhadora e dedicada. E é claro que ao longo da campanha, tenho certeza, no período que foi governador, governadora Aécio, que eu dei continuidade, nós vamos demonstrar ao Brasil inteiro aquilo que realizamos em nosso estado. Os nossos programas, projetos, as ações, o que avançou positivamente através de resultados objetivos e números que são muito favoráveis àquilo que aconteceu em Minas ao longo dos últimos anos. Governador, mas os desafios em Minas continuam muito graves. Na área, por exemplo, da segurança, que é um desafio, aliás, de todos os estados. Minas tem uma experiência que é a privatização da administração de alguns presídios ou de um presídio, eu não sei. Eu queria saber como é que está essa experiência. Eu sei que há um déficit de vagas lá muito grave, de mais de 20 mil, 20 ou 25 mil vagas faltando nos presídios. Mas há essa experiência de privatização. Qual o resultado concreto disso? Bem, meu caro Mitri, a sua pergunta me permite responder, em primeiro lugar, que o tema segurança talvez seja aquele que mais perturbe e leve preocupação aos governantes estaduais. Eu sempre lamento que o governo federal fique um pouco omisso nessa questão da segurança pública e acho importante uma participação maior. A responsabilidade primeira, de fato, é dos estados, mas sabemos que hoje a violência é muito oriunda daquilo que vem de fora do Brasil, especialmente a droga. Mas, de todo modo, nós temos necessidades muito grandes. Minas é um estado mediterrâneo, é um estado que tem fronteira com diversos outros, não tem porto marítimo. Porém, ele faz rodovias federais do Brasil, então há um trânsito de pessoas muito grande. E isso, no combate à criminalidade, leva a dificuldades. Ao longo dos últimos anos, nós conseguimos melhorar bastante os indicadores no combate à violência. Mas as dificuldades continuam grandes, porque, especialmente, o sentimento subjetivo de insegurança é muito forte até a população. E pior do que isso, nós melhoramos a segurança nas grandes cidades e acontece uma migração do crime para cidades médias, pequenas e até para a zona rural. E num estado que é o quarto maior geograficamente do Brasil, isso preocupa e preocupa muito. Um dos temas que adotamos com muito critério e atenção ao longo dos últimos anos foi exatamente a questão penitenciária. Em 2003, nós tivemos no sistema penitenciário do estado cerca de 5 mil presos tão somente, um número muito pequeno. Hoje, já são cerca de 40 mil. Então, ao longo desses anos, em 10 anos, nós aumentamos em 8 vezes a população carcerária do estado. Claro que ainda temos déficit, é verdade. Ainda temos presos que estão em delegacias de polícia civil no interior do estado. Acabamos com todas que existiam na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, há um propósito e um planejamento para realizarmos presídios também nessas remanescentes cadeias do interior. E temos duas experiências muito boas na área penitenciária em nosso estado. A primeira, você cita na sua pergunta, é a questão da privatização. Nós temos uma PPP, na verdade, uma parceria público-privada, para um complexo penitenciário na região metropolitana de Belo Horizonte, com cinco unidades. Uma já está pronta e funcionando. Porque nós acreditamos que, com a PPP, nós vamos ter, com certeza, resultados mais efetivos e uma gestão mais rápida e mais eficiente da questão prisional, observado fielmente à lei de execução penal. E a outra experiência, talvez até menos conhecida, mas mais exitosa nos seus resultados já comprovados, que é a chamada APAC, Associações de Acompanhamento dos Condenados, que são pequenas unidades criadas nas comarcas, com apoio do Ministério Público e da Magistratura e da comunidade local e financiadas pelo estado, onde nós não temos os guardas penitenciários. São os próprios presos que cuidam de si. E essa é uma experiência muito boa, que nasceu do estado de São Paulo, na cidade de Bragança Paulista, foi levada para Minas e aí nós conseguimos, de fato, de maneira muito positiva, uma metodologia nova, que é a das APACs. Então, eu acho que com a APACs e o sistema penitenciário novo, com as PPPs, são novos ingredientes que nós colocamos dentro da questão penitenciária nacional, que merece uma grande reflexão. Governador, uma das cobranças principais da população é a questão do endurecimento das penas e que as pessoas fiquem mais tempo dentro da cadeia, que elas se cometem crime. Mas, por outro lado, existe cadeia suficiente hoje no Brasil para todas essas pessoas ou existe um nó aí que não tem solução num futuro breve? Hoje não existe, é um dado objetivo. Nós não temos hoje vaga no sistema prisional brasileiro suficiente para todas as demandas que existem. Agora, o que temos de fazer no Brasil, evidentemente, e isso salta aos olhos, é uma reforma de tal modo que nós conseguimos realizar penas alternativas para os crimes de pouco poder ofensivo. Nós sabemos que existem pessoas que estão presas por crimes que não têm potencial ofensivo, não são pessoas perigosas. A distinção do que é um preso, de fato, potencialmente perigoso daquele que não é depende, fundamentalmente, do poder judiciário e de uma estrutura a par do judiciário para fazer o acompanhamento dessas penas alternativas. Também não adianta nada nós ter uma pena alternativa e ela cair no vazio, porque você observa, muitas vezes, crimes de delinquência, crimes contra o patrimônio público que podem ser corrigidas desde o início através dessas penas e que, se não forem corrigidas, dão início ali à formação de um marginal. Então, isso é muito importante que haja esse tipo de alternativa. Nós criamos em Minas também, ao longo dos últimos anos, um programa que foi até premiado pelas Nações Unidas, chamado Fica Vivo, com o objetivo de prevenção, exatamente com oficinas de cidadania, de cultura, de esportes, para prevenir os jovens. Então, é isso que nós temos que fazer no Brasil para evitar que nós tenhamos, no futuro, igual aos Estados Unidos, uma população carcerária muito expressiva, que onera muitos cofres públicos e, por si só, não resolve a questão de segurança. Agora, é claro que os criminosos perigosos, os delinquentes que levam risco à sociedade, que cometem esses crimes hediondos que estamos vendo aí, lamentavelmente, com muita frequência, esses têm que ter uma punição mais rigorosa. Governador, eu vi em Linhares, na penitenciária de Linhares, uma experiência interessante, na qual os presos estão produzindo e até exportando para o Japão e para outros pontos da Europa. Eles fazem tricô e estão obtendo um grande sucesso. O senhor tem uma pretensão também de expandir esse processo de inclusão dos presidiários no sistema de trabalho? Meu caro Fernando Gabeira, é um prazer responder uma pergunta sua, receba meu abraço. E eu acho que é fundamental fazê-lo. Nós já temos em Minas também um sistema penitenciário que tem uma percentual muito expressiva de presos trabalhando e estudando. Aliás, na PPP, essa é uma condição para todos os presos, para 100% dos presos, uma condição para que eles recebam os valores que lhes serão devidos. Mas, no caso, nós temos, vou lhe citar um exemplo, a penitenciária de Ipaba, perto de Caratinga, na região metalúrgica do estado, perto do Vale do Aço, que tem também uma produção muito expressiva, onde se fabricam produtos de limpeza, produtos de artigos esportivos. E temos também projetos sociais, é um projeto chamado Projeto Fred, muito conhecido em Minas Gerais, onde os presos também trabalham. É óbvio que nós temos, na questão do trabalho dos presos, uma das soluções para diminuir um pouco a questão da reincidência. Porque se não houver o trabalho e educação, o preso sai ao fim da sua pena e vai cometer novamente o crime. Então, de nada adiantou o seu período de prisão. Ele tem de aprender ali e ser resocializado dentro dessas técnicas mais modernas, que envolvem trabalho e que envolvem também educação. O comandante da Polícia Militar do senhor no Triângulo Mineiro, a gente fez agora há pouco uma série sobre violência no campo, e lá no Triângulo Mineiro a violência é epidêmica. Ela chega a ser duas vezes e meia a taxa daqui de São Paulo. Mas ele me disse que tem marginais lá, que praticam um caso especificamente, de um marginal que praticava crimes de menor potencial ofensivo, furtos, e que já tinha sido preso 49 vezes e não parava de delinquir. O senhor acha mesmo que existe solução para a recuperação de criminosos fora do sistema penitenciário? Eu acho que sim. Em tese, sim. Claro que eu não vou dizer que num caso específico de uma pessoa, não. Se uma pessoa foi condenada e presa 49 vezes, a falha, na verdade, maior é no sistema judicial, que não está deixando essa pessoa presa devidamente. O que nós temos de imaginar é conseguir distinguir, de fato, através de um sistema correto, apurado e tecnicamente viável, aquele preso que tem o potencial ofensivo, daquele que não pode conviver em sociedade. Nesse caso concreto, aparentemente, esse cidadão não tem, e por isso mesmo deveria ficar encarcerado por um período maior de tempo. Governador, a vida nos municípios mineiros, como anda o dia a dia das pessoas, dos mineiros que habitam aqueles 853 municípios? No começo do ano, na troca de gestores, eu vi um dado alarmante. Mais de 600 dos municípios mineiros estavam simplesmente vivendo no vermelho, não tinham conseguido pagar as contas do mês anterior. Eu queria saber como está a situação hoje dos municípios, como está a relação do governo estadual com os municípios mineiros e como está aquele esforço nascido em Minas para rever o pacto federativo e rever também o bolo tributário, onde os municípios, por exemplo, recebem cerca de 12% ou 13% do total e sendo o ente federado mais próximo da população, é aquele que recebe mais a carga de pressões. Então, eu queria que o senhor desse um balanço dessa situação. Em primeiro lugar, no caso concreto dos municípios neste ano, Minas Gerais tem 853 municípios. Destes, cerca de 500 têm menos de 10 mil habitantes. E esses municípios sofreram muito no ano de 2012, 2011, mas especialmente em 2012, com as desonerações concedidas pelo governo federal em imposto de renda e IPI para diversos produtos, o que fez cair a receita desses tributos e, por consequência, uma queda do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Esses municípios menores vivem basicamente do FPM, e um pouquinho também da cota a parte do ICMS do Estado. O ICMS também, no ano de 2012, não teve um bom ano, não só em Minas, mas nos estados como um todo. Quer dizer, esses municípios não se pagam, eles precisam de dinheiro de fora. Eles não têm renda própria. A renda própria deles é inexistente. A renda deles vem de transferências ou da União, FPM, ou do Estado através da cota a parte. E de convênios, que aí são transferências voluntárias da União do Estado, que passam para assuntos específicos. Então, esses municípios tiveram, no ano de 2012, não foram só os mineiros, mas todos os brasileiros, um ano, de fato, pavoroso, porque eles tinham um orçamento e o orçamento foi realizado a um terço, ou 40% a menos. Por quê? Porque houve uma queda nas receitas previstas, que são receitas vinculadas. E, portanto, na sucessão de um prefeito para o outro, nós tivemos esse grande impacto e esse número que você diz é verdadeiro. A maioria dos municípios ficou no vermelho. Nesse ano de 2013, os municípios, então, começaram o ano novo com nova esperança. Só que não houve ainda uma recuperação do FPM, porque as desonerações continuaram a acontecer. Nós só temos aqui uma alternativa, é que os municípios identifiquem fontes próprias de receita, o que no sistema tributário brasileiro atual é difícil. Por isso mesmo, é que há uma proposta dos governadores, apresentada ao Congresso Nacional, e vai dentro da sua fala sobre o Pacto Federativo, que dentro dos valores destinados ao fundo de participação dos municípios e também do fundo de participação dos estados, que não só fica o imposto de renda e o IPI, mas também as contribuições federais, que essas não sofrem problemas de desoneração, são mais robustas. Mas aí o senhor sabe que a dificuldade para se conseguir isso é quase absoluta. A velha questão federativa, ninguém enfrenta com sucesso. Por isso mesmo que você colocou, e colocou muito bem, que nós temos aí um tema que nos atormenta, que é o tema da Federação Brasileira. A Federação Brasileira hoje, ela não existe. Ela tornou-se uma figura de retórica. A Federação Brasileira é uma federação que está enfraquecida. E quem diz isso não sou eu, é a voz unânime de todos aqueles que conhecem as federações, inclusive os modelos que nos inspiraram, como os Estados Unidos, o Canadá, o modelo australiano, ou mesmo alemão. Então nós precisamos ter uma mudança da federação, que é uma repactuação de competências, como também de valores. Porque, do contrário, nós vamos condenar os municípios, e também os estados que não têm receitas próprias expressivas, a terem permanentemente ficado de pires na mão. Então eu consigo agora, no caso do governo de Minas e outros governos, repassar recursos aos municípios. Mas são recursos que vão para obras. Eu não posso passar recursos para pagar folha de pagamento. Então eles vão continuar com essa dificuldade. O Fernando Gabeira tem mais uma pergunta para o senhor. Dentro ainda do campo dos municípios, Minas Gerais tem 853 municípios. O único mineiro que eu conheço que reivindicou o privilégio de conhecer a todos foi o Murilo Badaró. O governador já conhece todos? Meu caro Gabeira, eu acho que eu devo conhecer, nunca fiz a conta na ponta do lápis, mas nas andanças que fiz ao longo de minha vida, eu devo conhecer mais de 500 municípios, de estar fisicamente. O saudoso senador Murilo Badaró, quando os municípios eram 723, alguns anos atrás, ele dizia que tinha conhecido todos e certamente o fez. Eu não terei, talvez, condições de conhecer a todos, porque, de fato, nenhum dos 20 milhões de mineiros tem condições de conhecer aos 853. Mas eu acho que nós devemos ter, e temos, felizmente, nos últimos anos, uma grande preocupação com os municípios menores. Aliás, eu tenho dado preferência nas viagens aos municípios menores, que nunca receberam antes a visita de um governador do Estado na plenitude do exercício do cargo, do que dos municípios médios e maiores. Porque desses 500 municípios, como eu disse, com menos de 10 mil habitantes, esses foram objetos de uma atenção especial do governo de Minas pelos últimos anos. Nós criamos a ligação de asfalto, nós conseguimos levar telefonia celular, nós conseguimos realizar obras de saúde nesses municípios menores, que ficaram muitas décadas esquecidos. Mas são municípios que demonstram, de fato, a multivariedade de um Estado tão rico e tão grande como é, por exemplo, a França em termos geográficos. Governador, eu queria falar de um desses municípios, do destino do prefeito de um desses municípios, que é Belo Horizonte. Voltando no início do nosso programa, o questionamento do Fábio a respeito da sucessão da presidente Dilma. O prefeito de Belo Horizonte tem uma situação especial, porque ele foi eleito pelo PSB, mas sempre teve uma ligação muito forte com o ex-governador Aécio Neves. O PSDB, o ex-governador Aécio Neves e o senhor, esperam que o prefeito Márcio Lacerda embarque nessa candidatura de Aécio Neves à presidência da República? E mais um outro questionamento, é possível que esse embarque se dê com o Márcio Lacerda candidato à sucessão do senhor? Bem, meu caro Sérgio, essas perguntas de fato são perguntas que hoje angustiam a crônica política de Minas Gerais e até fora de Minas Gerais. Nós temos de fato no prefeito Márcio Lacerda uma grande liderança, uma nova liderança política. Ele foi secretário de Estado do governador Aécio Neves, depois foi indicado candidato também com apoio do então prefeito Fernando Pimentel, em 2008. Foi fruto então ali de uma experiência que juntaram as forças do PSDB e do governo do Estado com a prefeitura à época comandada pelo PT. Foi eleito em segundo turno naquela oportunidade, fez um bom primeiro mandato, um bom gestor, recebeu grande apoio do governo do Estado, também do governo federal. Na sua reeleição, essa estratégia não pôde ser repetida, por razões já bem conhecidas, e o prefeito Márcio Lacerda foi reeleito em primeiro turno contra a candidatura do PT pelo PSB. O PSB em Minas Gerais, é bom dizer, desde o início da administração do governador Aécio Neves, como também na minha, o PSB faz parte do governo. Tem secretários de Estado, tem posições importantes, os seus deputados federais e estaduais apoiam o governo, ou seja, compõem a nossa base política de maneira muito atuante, muito proativa. Agora, o prefeito Márcio Lacerda é o nome também cogitado como bom prefeito da capital, que é bem avaliado, como potencial candidato ao governo de Minas. O senhor gostaria dessa possibilidade? Não há dúvida, eu ficarei muito honrado em ser sucedido por ele, como por outros nomes que temos também. Mas ele próprio descarta de maneira muito em fato com essa possibilidade. Mas, governador, não podemos esquecer o detalhe, desse tamanho o detalhe, de que o Márcio Lacerda é do partido do Eduardo Campos. O Eduardo Campos é candidato, provavelmente candidato a presidente da República. Quer dizer, como é que ficaria essa situação lá? Bom, mas como o Eduardo Campos ainda tem a aguardar a definição da candidatura ou não do governador Eduardo, que tem todas as condições de reivindicar e ser também um grande candidato, porque é um grande governador. É natural que se o PSB tiver, através do governador Eduardo Campos, um candidato a presidente da República, o próprio governador Eduardo, é natural que o PSB também tenha o seu candidato local a governador. É próprio da estrutura das disputas. Quando eu fui candidato em 2010, nós tínhamos o PV, por exemplo, que compunha o governo do Estado, mas que teve a candidatura da então senadora Marina, que se candidatou à presidência da República. Então, o PV não pôde compor a aliança conosco no governo do Estado e teve o seu candidato próprio. Teve uma votação pequena, mas teve o seu candidato próprio. Então, agora o PSB certamente, tendo candidato a presidente, deve ter candidato a governador. Não sei se seria o prefeito Márcio Lacerda, até porque ele vocaliza que não quer deixar a prefeitura. E numa situação também que ele ficaria contrário às forças que o apoiaram para ser eleito prefeito agora nas duas eleições. De qualquer jeito, é um drama mineiro do PSB. Mas eu queria perguntar ao senhor sobre um outro drama maior, que é a questão interna do PSDB. O senador Aécio sai de Minas com um apoio brutal que vocês têm lá, que é uma coisa extraordinária, que eu costumo dizer que o Tancredo Neves nunca teve o apoio que vocês conseguiram, mas ele sai de lá com dificuldades enormes em vários estados, porque ainda é muito desconhecido, não é uma pessoa de imagem nacional, digamos, e com uma dificuldade muito grande em São Paulo. Como é que o PSDB de Minas vê essa situação de São Paulo? O senador Aécio Neves vai conseguir o apoio do comando tucano de São Paulo ou vai continuar essa dúvida que vem aí de tantas campanhas anteriores? Eu vejo com muita serenidade, Mito. Eu acho que sim. Eu acho que o PSDB, como todo partido político, tem de ter um projeto de poder, e um projeto de poder nacional. E o projeto de poder nacional passa pela eleição do presidente da República. Me parece que o candidato mais adequado nesse momento do PSDB, aquele que se lançou, que tem à disposição, que está recebendo um apoio no meio do partido, é o senador Aécio Neves, então, sendo indicado pelo partido candidato. Eu acho que as sessões do partido, inclusive a mais importante delas, que é em São Paulo, pela sua origem, pela força que tem, o governador do Estado, Geraldo, pela presença do ex-governador e ex-senador José Serra, do presidente Fernando Henrique, presidente de honra do partido, da robustez que tem aqui em São Paulo o PSDB, vão se engajar sim na campanha do senador Aécio, que é a alternativa de poder do PSDB, nesse momento, sendo ele o candidato. Porque, do contrário, nós vamos ter aí, certamente, mais quatro anos na oposição, e aí a oposição, enquanto isso, vai sofrendo as agruras de oposição. Então, eu acredito muito que essa unidade ocorrerá. Aliás, tem sido essa palavra do próprio Adil Fernando Henrique, que é o presidente de honra do partido, oriundo de São Paulo, presidente da República duas vezes, liderança maior de nosso partido. Então, eu estou muito entusiasmado e acredito que, se confirmar da candidatura do senador Aécio, no momento oportuno, nós vamos ter esse exército marçando junto de maneira muito coisa. Eu vou chamar de novo o Fernando Gabeira, que tem mais uma pergunta para o senhor lá do Rio de Janeiro. Gabeira. Um dos pontos centrais, não só da propaganda, como da atuação do governo de Minas, foi o chamado choque de gestão, que o senhor encabeçou. O choque de gestão racionalizou a máquina, liberou o dinheiro para investimento, mas, no entanto, eu não li nele ainda o papel que teve a população. Até que ponto o choque de gestão trouxe a população de Minas da condição de usuário do serviço público para participante? Qual a adjuvante no processo de direção do Estado? Muito bem, meu caro Fernando Gabeira. A sua pergunta é excepcional e me permite, de fato, responder em duas vertentes. Na primeira, o choque de gestão, como você bem disse, ele teve por objetivo, primeiro, colocar a casa em ordem, digamos assim, numa linguagem mais direta, colocar as finanças em ordem, conseguir sobreviver, respirar, fazer investimentos. E desses investimentos, nós fizemos políticas públicas, como, por exemplo, os investimentos que fizemos em educação. Eu sei da sua preocupação com o tema da educação e é um dado que muito nos alegra, que Minas Gerais, a despeito de ser um Estado relativamente pobre, que somos o nono em renda per capita no Brasil, éramos o décimo segundo, agora somos o nono e somos um Estado muito desigual no seu território, entre regiões muito desenvolvidas e regiões menos envolvidas, Minas Gerais ocupa, desde 2009 e 2011, o primeiro lugar no IDEB brasileiro, por exemplo, no ensino até o quinto ano e o segundo até o nono. E só não é o primeiro até o nono, porque a nossa tática é PT, está um pouquinho maior que o de Santa Catarina, mas as notas dos nossos alunos são melhores que Santa Catarina, que é o primeiro. Então, essa posição na educação é o reflexo efetivo dos resultados a favor da população. E na segunda vertente da sua pergunta, que é uma pergunta importante, eu queria dizer que nós desenvolvemos o soco de gestão em etapas. A primeira, no primeiro mandato do governador Aécio, foi exatamente colocar a casa em ordem, melhorar os serviços públicos. Na segunda, o chamado Estado para resultados, foi exatamente mostrar à população mineira como que esses resultados seriam internalizados em favor do Estado nos bons resultados nas políticas públicas, que deu, inclusive, a Minas Gerais, o primeiro lugar em longevidade no Sudeste, mais que Rio, do que São Paulo, em expectativa de vida. E a terceira etapa, agora, no meu mandato, que talvez seja o desafio maior, exatamente a sua pergunta, é a chamada gestão para a cidadania. É levar o cidadão a compreender que todo esse processo só se consolida e se corporifica na medida que ele, cidadão, é o co-executor dessas políticas. Fizemos, então, nesse momento, projetos-piloto com essa vertente no Vale do Rio Doce e no Norte do Estado, regiões menos desenvolvidas, chamando as entidades, a sociedade civil, de tal modo a termos ali uma participação efetiva, como, por exemplo, na própria educação, estimulando a participação das famílias no acompanhamento de seus alunos, com a questão dos conselhos comunitários de segurança para melhorar a segurança naquelas regiões e também na geração de empregos através dos conselhos empresariais. Só assim nós vamos conseguir ter no Brasil, a médio prazo, e aí é um trabalho de maior fôlego, um sentimento pleno de cidadania, que o cidadão não só é o objeto destinatário ou destinatário de receber as políticas públicas, mas muito mais importante que isso. Ele é o autor, ele é partícipe, ele é o corresponsável na implementação dessas políticas. É isso que no Brasil hoje nós ainda não temos, que é um sentimento de cidadania e de responsabilidade. O cidadão deixa de ser tão somente a pessoa que recebe, mais do que isso, ele passa a perceber que ele também tem a competência para agir. Governador, nós falávamos aqui antes de iniciar o programa que Minas ainda tem essa marca de exportadora de produtos in natura. Falta ainda agregar valor aí. O minério, o velho minério, o leite e outros. Eu queria saber qual o esforço que o governo tem feito para diversificar a economia e quais são os pontos já atingidos. Por exemplo, a indústria automobilística sabemos que está lá. Agora, helicópteros, sabemos que está lá. Até máquinas de guerra já estão sendo feitas em Minas. Mas eu queria saber de um modo geral, quando é que Minas vai ficar livre dessa marca de exportadora de produtos in natura? Bem, meu caro Mito, essa é uma pergunta inteligente, mas mais do que isso corresponde à minha obsessão no governo. Me perguntaram quando inicia o meu governo qual era a minha prioridade. Eu disse, a minha prioridade é a geração de empregos de qualidade. E para gerar empregos de qualidade em Minas Gerais, eu tenho de agregar valor aos produtos mineiros. Nós falávamos aqui antes que Minas era conhecido por uma frase muito triste. Minas exportava minérios e mineiros, ou seja, minérios brutos sem serem aperfeiçoados em Minas, exportava os mineiros de alto valor intelectual, bom capital humano, como comprova a nossa educação, mas que não tinham oportunidades de emprego em Minas Gerais. Então, para combater também essa malfadada e mal-sinada frase, é que nós viemos ao longo dos últimos anos trabalhando para modificar o perfil econômico de Minas Gerais. Não só na cadeia produtiva completa do minério, como você menciona, não só com as siderúrgicas, mas, sobretudo, com o uso do aço. Através da nossa indústria automobilística, que é o segundo polo do Brasil, através da nossa indústria de locomotivas, somos o único Estado que tem as fábricas de locomotivas no Brasil, a única fábrica de helicópteros da América Latina. E agora, também, indústria de defesa com os blindados sendo produzidos em Sete Lagoas. E, ao mesmo tempo, a chamada nova economia, meu caro Mitri, que é trazer para Minas alternativas usando o nosso capital econômico e, melhor dizendo, capital humano. Por exemplo, a vinda da SICS, que é uma empresa de semicondutores que se instalou na região metropolitana de Belo Horizonte, que será a primeira empresa, uma parceria da IBM com o BNDES, com o Grupo Ike Batista e o BDMG do Estado, com o perfil de fabricar os semicondutores em nosso país. Da mesma forma, voltamos a produzir insulina. Ou seja, há uma grande vertente econômica no Estado. E, para isso, nós fizemos uma parceria com o MIT. Minas Gerais avançou um pouco mais, foi um pouco ousada. Fizemos um convênio, fomos únicos e fizemos com o MIT com Massachusetts, em Boston, para que nós façamos aqui o chamado Product Space, que é um produto muito interessante que vai identificar a origem, o perfil econômico daquilo que é feito em Minas e as potencialidades desse produto. Vou lhe dar um exemplo concreto. Nós não temos indústria de petróleo em Minas, porque não temos mar e o petróleo brasileiro está todo offshore. Então, o que fizemos? Preparamos o Vale do Aço, a indústria que está fornecendo os equipamentos necessários para a produção do petróleo e já somos, nisso, os maiores fornecedores da Petrobras. Da mesma forma, com a bacia de gás que estamos descobrindo agora no São Francisco, muito auspiciosa com o mesmo propósito. Minas não tem petróleo, mas Minas é o único estado no mundo que produz nióbio. É verdade. E existe até uma teoria da conspiração com relação a contrabando de nióbio, essa coisa toda. Eu queria saber, por que esse mineral, que é tão estratégico e importante, inclusive para a produção dos blindados que o senhor se refere, turbinas de avião, pontas de foguete, não aparece como um elemento agregador de valor às riquezas do Estado? Porque o nióbio é exportado em pequenas quantidades e a indústria que utiliza o nióbio são indústrias de altíssimo valor tecnológico que nós ainda não temos no Brasil, infelizmente. Mas o preço que é pago pelo minério bruto no Brasil é muito diferente do preço pelo qual ele é comercializado depois em Bolsa na Inglaterra, não é isso? Esse aí é um dado de mercado internacional. É o que nós sofremos com o minério também. O minério de ferro que é exportado do Brasil vai por um preço muito inferior àquele que ele é pago internacionalmente. Tanto que houve agora uma recente emenda do senador Flecha Ribeiro do Pará que acabou sendo vetada pelo governo federal que tentava estabelecer a cobrança do royalties do minério não sobre o valor da exportação do minério mas o valor que o minério era vendido lá fora. Então todos os minérios têm de fato essa diferença de preço em razão no mercado internacional. E o nióbio é uma riqueza extraordinária que inclusive o Estado tem uma participação felizmente através de uma das empresas do Estado que é a Codemig. Então há uma participação estatal na exploração desse nióbio que é muito importante para o Estado. Mas ele não é importante então na... É importante só que a dimensão... Estratégico mas não é importante economicamente. Economicamente porque a dimensão do valor ainda é pequeno perto do minério por exemplo. Governador o senhor está falando de investimentos em Minas hoje existe uma discussão muito grande em relação ao país todo que é o baixo crescimento do país. O que o senhor acha que o governo federal que o governo Dilma está fazendo de errado para que a gente tenha esse baixo crescimento? Como compatibilizar inflação baixa com crescimento alto? O Brasil vive há muitas décadas essa dificuldade. Nós tínhamos no passado um problema que era gravíssimo e talvez o pior de todos que era a inflação que finalmente foi suplantada a partir de 1994. E a partir de então tivemos condições de iniciar um processo de crescimento. Mas aí nós tivemos outras dificuldades. Nós temos um problema gerencial gravíssimo no Estado brasileiro em todos os níveis. Nós temos um problema gravíssimo de infraestrutura e logística que lamentavelmente impede o crescimento. Eu falava há pouco sobre questões relativas à água pecuária e as dificuldades de aumentar a safra porque como nós vamos escoar essa produção onde vamos armazená-la. E temos dificuldade de fazer investimentos nos três níveis de governo. Então temos de atrair investimentos externos e privados para possibilitar a realização dessa infraestrutura. Então essa conciliação é que eu acho que tem que tentar ser feita de maneira mais efetiva para que o Brasil possa ser investido. Mas é bom lembrar que o problema da infraestrutura é um problema quase histórico. Ele vem de vários governos. Ele piorou nos últimos 30 anos talvez pós-constituição porque ele teve uma piora que nós tivemos no passado antes do processo constitucional ou talvez antes do agravamento da inflação na década de 80 aí nós paramos com a infraestrutura basta olhar o percentual gasto em termos de infraestrutura no Brasil face vis-à-vis ao PIB. Governador, o que o governo Dilma tem de melhor e o que ele tem de pior? Eu sou um governador de oposição. Os governadores de oposição nós nos reunimos logo depois da eleição de 2010 lá em Maceió com o governador recebidos pelo que o governador Teotônio Vileira de Alagoas e naquela reunião decidiu-se de maneira muito clara que os governadores não fariam oposição administrativa porque isso não é possível no modelo federativo brasileiro. Nós temos de cooperar todos fomos eleitos com o mesmo propósito de avançarmos. E durante esse período eu como governador de Minas, Geraldo Alves de São Paulo, Marconi em Goiás Beto Richa no Paraná de Ateno para os governadores de oposição tivemos um relacionamento administrativo positivo com o governo federal. Isso não há motivo de queixa ou de acusações. Ao contrário de reconhecimento desse trabalho da mesma forma que eu tenho com o governador com os prefeitos que são de partidos que não estão na minha base aliada. Então, eu acho que isso é um ponto de pior. Isso eu acho que é um ponto positivo porque não há de fato aí algum tipo de perseguição de aspectos negativos. Então, eu acho que isso é um critério sempre a reconhecer como, aliás, o presidente Fernando Henrique como presidente também tinha. Era o então governador do Acre um dos seus principais entusiastas exatamente pelo mesmo modelo que é muito positivo. Com o referência negativo, eu acredito que nós temos de ter ainda no Brasil o que nós fizemos não só em Minas como em vários estados da federação premidos pelas necessidades e pela necessidade de apresentar resultados nós devemos ser inovadores, nós devemos ser corajosos, empreendedores e melhorarmos a gestão. A gestão no Brasil é um tema um pouco estéreo, é um tema um pouco hermético. Ou seja, não é um tema que na rata é popular, mas ele é imprescindível para o desenvolvimento brasileiro. Eu acho que falta ainda no governo federal e talvez seja uma fraqueza que eu aponto uma vontade de nós termos no governo federal uma gestão mais eficiente, mais empreendedora como aliás o próprio doutor Gerdau que tanto ajudou a Minas Gerais tem também comentado ao nível federal. Nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo comercial o Canal Livre volta já já para completar essa entrevista com o governador Anastasio. Até já. Estamos de volta com o Canal Livre que esta noite recebe o governador de Minas Gerais Antônio Anastasia e quem abre este segundo bloco é o Fernando Mitre. Governador, a guerra fiscal parece que todo mundo perde com isso, né? Minas andou perdendo alguma coisa para a Bahia algum tempo depois parece que recuperou mas é uma espécie de leilão. Eu acho que isto aí é um vício do nosso sistema que precisava ser superado de alguma maneira. Eu queria saber como é que Minas Gerais está situado na guerra fiscal e que perspectiva o senhor vê para que isso termine. Talvez uma reforma tributária mas como fazer a reforma tributária? Bem, meu caro Mitre em primeiro lugar a guerra fiscal de fato ela é desastrosa para os estados porque ela acaba levando muitas vezes a prejuízos e é uma disputa insana e sem fim. entre os estados da federação cuja federação deveria ter por primado a figura da solidariedade que é a figura federativa moderna por excelência. Mas lamentavelmente isso não ocorreu ao longo dos últimos anos. Minas Gerais sim foi muito prejudicada pela guerra fiscal. O estado do Rio de Janeiro por exemplo exarou no passado um decreto que recebeu o nome de decreto Rosinha nome da antiga governadora que praticamente reduziu a zero o ICMS toda a cadeia do leite levando e prejudicando a zona da mata mineira. E outros estados vizinhos como Minas Gerais tem várias vizinhanças também vários limites também tiveram um aspecto um pouco mais agressivo o estado tinha uma posição um pouco mais conservadora mas nós resolvemos modificar esse padrão adotamos uma legislação de defesa do estado exatamente para demonstrar que nós não iríamos permitir a perda do nosso parque industrial e isso representou um dado muito positivo aliás me permita aqui compartilhar com o senhor de todos os telespectadores de um dado que é muito auspicioso e feliz para Minas Gerais entre 2002 e 2010 os dados são do IBGE o estado que mais cresceu relativamente a participação no PIB do Brasil foi Minas Gerais com 0,7 enquanto o estado do Rio de Janeiro por exemplo caiu 0,8 São Paulo caiu 1,5 nós subimos 0,7 e o segundo foi Espírito Santo com 0,4 então isso demonstra que a sabedoria da política econômica mineira foi razoável durante esse período mas governador e a dívida de Minas a dívida é maior do que duas vezes a receita de Minas Gerais deixa eu só acabar de corresponder sobre a questão relativa à guerra fiscal o governo federal então sabiamente corretamente encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei tentando exterminar a guerra fiscal estabelecer uma alíquota de 4% para o centro sul e 7% para os estados do norte e nordeste a ser adotada gradualmente com apoio de todos os estados o governador de Minas declarou apoio público a essa proposta do ministro Guido Manta como também o de São Paulo essa proposta chegou no Congresso mas lamentavelmente acabou sendo objeto de tantas modificações que o que foi aprovado na esfera das comissões tornou o tributo ICMS que por si só já é muito complicado extremamente complicado então inviabilizando essa reforma e o governo parece que não teve ainda a vontade ou comando a disposição de enfrentar estamos na estaca zero e pior tendendo até a piorar e é muito grave porque o ICMS acaba complicado como está inibindo investimentos é impossível fazer a reforma tributária não é impossível o que é fundamental para a reforma tributária é nós percebemos que todos vão ter de perder alguma coisa eu acho sempre que a reforma tributária brasileira deve se inspirar no modelo espanhol depois da queda do franquismo quando foi feito o pacto de Moncloa estabelecer etapas que vão se sucedendo no futuro como aliás o Ministério da Fazenda propôs todos vão perder um pouco ganhar um pouco ao longo do tempo e conformarmos com aquilo mas o que acontece no Brasil é que nós perdemos meu caro Sérgio lamentavelmente nós perdemos a cultura do planejamento nós perdemos a cultura do médio e longo prazo talvez mercê dos tempos da inflação que não nos permitia pensar no futuro então tudo agora é o assodamento é para hoje é para amanhã no máximo e ninguém pensa o que vai acontecer daqui a 15, 20, 25 anos por que a Coreia do Sul modificou completamente o seu panorama? por que a Singapura deu esse pulo tão importante na minha partida? planejamento planejamento e é claro medidas que compõem o setor privado e o setor público como nós não temos hoje planejamento praticamente no Brasil dificilmente essas medidas venham a ser tomadas e a dívida governador são 65 bilhões aproximadamente 63 bilhões contra uma receita de aproximadamente 30 o orçamento do estado hoje é de 70 bilhões 70 bilhões o que acontece na dívida é o seguinte até 1998 essas dívidas dos estados não só de Minas Gerais como também das prefeituras maiores eram feitas com bancos privados em 1998 o governo federal corretamente resolveu ajudar os estados pós inflação e resolveu comprar essas dívidas consolidá-las e adotar o indexador que na época era um bom indexador que era o IGDP que era o indexador razoável o IGP só que aquela dívida de Minas por exemplo naquela oportunidade valia cerca de 14 bilhões de reais nesses anos de 1998 até agora nós já pagamos 21 bilhões de encargos 21 de uma dívida que era 14 e ainda devemos 63 então é claro que se revelou que esse quadro é o mesmo em São Paulo em Grande do Sul prefeitura de São Paulo estado do Rio de Janeiro estado da Bahia revelou-se que essa dívida que era boa se transformou numa coisa terrível eu digo sempre que é como a dívida que se estabelece para pagamento impossível pior que usuários de usura então qual que é a solução a solução primeiro seria mudar o indexador tirar o IGP e passar para a Selic e o governo federal assim fez encaminhou a proposta para o Congresso mas também não tomou as medidas necessárias e o projeto não andou então isso é delicado porque os estados estão sendo sangrados para ter uma ideia Minas Gerais pagou no ano passado só de encargos 6 bilhões de reais o estado de São Paulo pagou mais de 10 bilhões e são recursos que poderiam estar sendo usados nos investimentos em prol do desenvolvimento então o tema da dívida sem dúvida é aquele que hoje mais nos preocupa aos governadores porque ela é praticamente impagável e é mais um tema parado também é um tema parado e é um tema federativo vou chamar mais uma pergunta do Gabeiro o senhor vai ver só vai responder no próximo bloco mas fica a pergunta para o senhor a sua experiência no governo é inédita o senhor anteriormente era apenas um técnico que orientava o governo na sua reformulação visando uma prática mais racional como o senhor sintetiza isso dizem que o senhor não quer mais saber da política eleitoral é verdade? estamos de volta para o último bloco do canal livre que esta noite recebe o governador de Minas Gerais Antônio Anastasíago governador o senhor ficou com a pergunta do Gabeira prometendo respondê-la agora em síntese o senhor não quer mais a política partidária não quer mais disputar votos? meu caro deputado Gabeira em primeiro lugar eu acho sempre artificial essa distinção entre técnico e político eu sempre trabalhei na administração pública fui secretário de estado muito jovem do governador Helio Garcia em Minas Gerais depois trabalhei no governo Fernando Henrique depois chamado pelo governador Aécio fui seu secretário de estado fui eleito com ele vice-governador e depois assumi o governo quando saiu para o senado e aí me reelegi governador do estado em 2010 em primeiro turno com uma votação muito expressiva eu não vou dizer a essa altura qual vai ser o meu futuro político em Minas Gerais há um esforço dos partidos que sugerem meu nome que muito me honra é claro ao senado federal mas eu acho que ainda está cedo ainda tem muita coisa a fazer se eu antecipar eleições em Minas Gerais como já está antecipado no nível federal nós certamente teremos prejuízo a vida administrativa do estado e o meu foco nesse momento é concluir os grandes programas que estamos fazendo mas ali o senhor vai ter um problema ali o seu vice é do PP não é isso? isso alinhado portanto com o governo do PT o senhor se sair candidato ao senado vai ter que se desincompatibilizar do governo o senhor vai entregar para um potencial adversário político o governo de Minas Gerais durante seis meses mas o vice-governador inclusive é um dos nomes cotados também para a minha associação com o nosso apoio porque o PP em Minas Gerais é um partido siamesa ao PSDB estamos muito ligados o vice-governador Alberto Pinto Coelho é muito ligado não só muito leal muito amigo muito próximo e faz parte do mesmo grupo político chefiado em Minas pelo senador em vários partidos então temos vários candidatos em Minas e ele é um dos melhores o nosso sistema partidário o nosso sistema político de um ano geral permite que a lógica local supere as alianças nacionais é verdade essa é a questão mas eu queria fazer uma pergunta rápida a respeito da Copa como é que Minas está para a Copa como é que estão os nossos aeroportos como é que estão os nossos hotéis Minas está preparada para a Copa? Minas Gerais fez um grande esforço em matéria de Copa do Mundo até que para nós é uma oportunidade especial ao contrário de Rio e São Paulo que já tem uma grande visibilidade internacional Minas Gerais é menos conhecida internacionalmente então fizemos um esforço muito grande o Mineirão ficou pronto no prazo e no curso estabelecido já com vários eventos lá realizados já que o aeroporto internacional Tancredo Neves em Confins de responsabilidade da Infraed está tendo obras de expansão e agora felizmente vai ser objeto de uma concessão pelo governo federal num edital com exigências rigorosas que vai levar para lá certamente o grande grupo internacional que vai melhorar o nosso aeroporto e estamos assistindo a construção já de dezenas de hotéis na capital e o interior do estado também meu caro Mito se preparou para isso não só através da construção de 30 aeroportos pelo interior de Minas Gerais inclusive um em Oliveira sua querida cidade tem lá o aeroporto novinho feito pelo nosso governo Oliveira tem recebido atenções do governo muito especial e até por ser uma cidade de gente muito curta e dedicada e uma cidade com índice econômico muito positiva como as demais tem recebido uma atenção e por seu motivo mais ainda é natural que o seja mas portanto o interior do estado também está se preparando para receber eventualmente receber seleções internacionais para se hospedar em Minas no período da Copa do Mundo e a Copa das Confederações já é aí daqui a poucas semanas nós vamos ter em Belo Horizonte três jogos dois deles na fase inicial e uma semifinal que nós estamos esperando muito que o Brasil jogue lá agora é claro que queremos ver também primeiro que a seleção melhore ainda mais para termos o gostinho que antecipo da vitória na Copa das Confederações e em especial na Copa do Mundo o que você acha que precisa mudar na seleção brasileira? eu acho que precisa mais entrosamento eu não sou especialista em futebol você sente falta do Ronaldinho Gaúcho? é claro que como o atleticano que sou entusiasta agora pela conquista da Libertadores se Deus quiser o Ronaldinho tem realizado um belíssimo trabalho no Atlético Mineiro mas eu acho que a seleção independente dos nomes ela precisa de um entrosamento maior só eu acho que agora nessa fase preparatória um choque de gestão no futebol é mais uma questão eu acho que é de treino e entrosamento a seleção ficou muito variada mudava muito a sua composição mas agora vamos torcer e vamos ter muita fé que é típico do brasileiro muita esperança tem mais uma pergunta sobre o mesmo assunto do senhor do Gabeira que está chamando lá do Rio governador todos os estados fizeram muitos esforços para participar da Copa do Mundo quando eu digo esforço é colocar dinheiro colocar gente trabalhando e agora a essa altura dos acontecimentos nós podemos dizer que valeu a pena que será esse realmente o melhor caminho para o Brasil meu caro Gabeira eu acho que sim Minas Gerais como eu disse ao contrário do Rio e São Paulo tinha uma exposição internacional muito menor a construção do Minerais a reforma do Minerais por exemplo nos permitiu levar shows internacionais que não iriam para Belo Horizonte recentemente o show de Paul McCartney por exemplo foi um sucesso extraordinário o show de Alton John também então permitiu termos um grande espaço para a realização de grandes eventos e também porque o futebol mineiro como sabem é um futebol muito florescente pungente forte é um futebol que enche o Mineirão como também o Independência que nós também reformamos então acho que o legado dos estados é muito bom e o legado da infraestrutura certamente porque nós estamos melhorando as vias de acesso na capital como também as vias de acesso na região metropolitana e a questão do aeroporto que para Minas é mais importante que para os outros estados porque como nós não temos porto marítimo o aeroporto internacional para nós é vital para a nossa economia eu não pude aqui não houve tempo de dissertar sobre o aeroporto mas temos todo um plano econômico para a região do chamado vetor norte de Belo Horizonte com base no aeroporto que vai ser agora concedido ao setor privado então acho que sim que é um legado positivo que nós teremos não só os jogos mas que vier depois será bom especialmente para o nosso estado Minas Gerais nosso tempo acabou o senhor tem agora um minuto para as suas considerações finais agradeço a oportunidade cumprimento a todos que aqui participaram o cumprimento do deputado Gabeira no Rio de Janeiro queria saudar a todos os telespectadores especialmente aos mineiros que nos acompanham e reafirmar que é sempre um grande orgulho governar o estado como Minas Gerais com uma diversidade econômica tão grande com uma riqueza cultural que é única no Brasil e fundamentalmente com um capital humano com um povo tão querido e trabalhador agradeço a oportunidade e convido aqueles brasileiros que nos assistem e que ainda porventura não conhecem Minas Gerais que o façam que tenho certeza que vão ficar muito bem impressionados muito obrigado meu canal livre de hoje fica por aqui nós agradecemos a presença do governador de Minas Gerais Antônio Anastasia a você que nos assistiu nosso muito obrigado pela sua audiência uma ótima semana a gente se vê aqui no domingo que vem boa noite para você e aí e aí Legenda Adriana Zanotto